Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Aquilo que foi uma parte e que lhe agora em voz alta, de facto é populismo e demagogia, não resolver os problemas de Tradesmontes e de Transmontanos e usar a madeira como arma de arremesso em relação às situações que existem nessa região do país. Não faça nivelamentos por baixo, procure resolver os problemas designadamente dessa região transmontana. Sr. Primeiro-Ministro, o orçamento que agora está em debate tinha previamente sido anunciado como um orçamento de relacionamento económico e de combate à crise. Agora, como um equilibrista em cima do muro, veio recuperar a prioridade do combate ao déficit. Das conversas e dos entendimentos com a direita, este alarido todo é mais fucatórico que outra coisa, porque eles estão de acordo com a essência, a substância desta proposta de orçamento, mas talvez por essas conversas ou negociações, transformou-se na prioridade do combate ao déficit, no combate à crise como um novo pretexto para impor injustas medidas de austeridade e sacrifício aos mesmos de sempre. Aos trabalhadores, aos reformados, a quem se pede sempre a fatura maior para pagar, às micro, pequenos e médios empresários ansiosos pelo fim da crise e pelo relançamento das suas atividades. V. Exª veio aqui, mais uma vez, tentar fazer o exercício da quadratura do círculo, ao garantir com este orçamento mais crescimento e mais emprego e, ao mesmo tempo, combate ao déficit, ou, dito de outra forma, como diz o nosso povo, anunciar um orçamento que promete sol na eira e chuva no naval. Não há sol na eira nem chuva no naval com este orçamento, mas uma terra cada vez mais estéril e inóspida, onde as falências, o desemprego, não param de crescer e a pobreza e a exclusão social são duas chagas sociais em crescimento. Não se pode anunciar mais crescimento e mais emprego quando, com perspectiva, na realidade, não é o reforço do investimento público para dinamizar o conjunto do investimento, mas exatamente o contrário. A cena-se com o crescimento nominal do investimento, insuficiente, diga-se, para as necessidades e a premência das tarefas de avançamento económico e da criação do emprego, mas esconde, não diz, que há uma parte significativa que fica cativa com um guardião dessa cativação, que é o Ministério das Finanças. De facto, Sr. Primeiro-Ministro, quem conhece as propostas e medidas concretas deste orçamento sabe que este não é um orçamento para resolver a crise, mas sim um orçamento que dramatiza os problemas do déficit, dramatiza a crise para acentuar as desigualdades na distribuição da riqueza e aprofundar as injustiças sociais, que se prepara para desbaratar mais património público empresarial com mais um lote de privatizações. Alguém vai pagar isso no futuro? Não será a V. Exª, com certeza, mas o país vai pagar essa medida de venda ao desbarato de empresas públicas. Um orçamento que, em nome e a pretexto da crise, impõe a diminuição real dos salários. Não quer privatizar, é, Sr. Ministro? Ou quer? Quer, quer. O orçamento... Está bem, logo veremos, logo veremos. Retoma a ofensiva contra os serviços públicos. Prossegue o caminho da degradação das reformas que secundarizam o investimento e o combate ao desemprego e o apoio aos desempregados e nada pede. E sublinho isto, Sr. Primeiro-Ministro. Nada pede, nada faz para garantir que, da parte de quem mais tem beneficiado com a crise, dê um contributo para resolver os problemas do país e o tão empolado déficit. Porque é que só se exijam uns, aos que menos têm e menos podem, e não se toca nos grandes senhores do dinheiro, Sr. Primeiro-Ministro? Responda-me, por favor, qual é a contribuição dos beneficiários da crise, dos que vivem da especulação financeira, dos que em 2009 continuaram a ganhar rios de dinheiro, a tal banca, como diz o Sr. Primeiro-Ministro, nomeadamente, enquanto o país se afundava. E não venha, Sr. Primeiro-Ministro, e esta é uma excelente oportunidade, falar da taxação dos bónus, dos gestores, essa falsa medida que o Sr. Secretário de Estado das Finanças veio dizer que isso não é para aplicar. Ou pior, nunca se tinha visto uma coisa daquelas em entrevista no dia seguinte, de ter aqui levantado a bandeira, Sr. Primeiro-Ministro, no debate quinzenal, em que apontou o dedo a esta bancada e dizia Então, o que é que tem a dizer sobre a tributação dos gestores? Afinal, o Secretário de Estado veio dizer Não é assim. Se vocês não receberem tudo e distenderem para depois do 2010, vão ver que não são tributados. Ou seja, ensina a fugir à tributação. Nunca se tinha visto. Acho que devia ralhar, porque a bandeira desfraldada no debate quinzenal foi uma bandeira esfarrapada no dia seguinte pelo próprio Secretário de Estado. Sr. Primeiro-Ministro, uma última questão. Como é que é possível, num país em que tem uma das mais injustas, se não a mais injusta distribuição da riqueza dos 27 países da União Europeia, as únicas medidas que se vêem são aquelas que vão aumentar o fosso das desigualdades nessa distribuição. Explique lá, gosta muito de estatísticas e disse há pouco na sua intervenção inicial que os factos são factos. Isto é um facto. Prova aos portugueses a razão desta profunda injustiça, desta má governação, desta política direita que os senhores estão a executar. Aplausos. 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 Aplausos.